Gente, eu vou só mostrar pra vocês essa parte aqui pra vocês poderem comprovar que eu vou pegar o potinho aqui, tá? Esses potinhos aqui são pra pastinha que eu fiz, mas eu resolvi transportar pra cá a pasta, ficou até mais bonita nesse potezinho aqui. E eu vou colocar lá na máquina agora e vou aproveitar e vou fazer o detergente que eu fiz o sabão só, tá? Então eu vou levar vocês até lá agora. A pastinha que eu fiz, ó, eu não sei se ela já foi, mas a pastinha que eu botei só a metade, tá? Ai, vou fazer agora a outra. Então eu tinha colocado nesses potinhos, modifiquei pra esse. Nós vamos ver agora o detergente, da onde vai sair esse detergente. Que de manhã eu mostrei vocês o que eu tinha feito, né? Que eu fui pega de supetão, logo em seguida eu fiz o sabão e já fiz também o detergente. Mas só que eu não gravei o detergente e vou repetir pra vocês. Olha, gente, ó, as tampinhas eu já vou jogar. É porque eu tô com uma mão só, ó, eu não botei no tripé, não. Não vai me dar muito trabalho tirar de lá da mesa. Ó, como eu disse a vocês, eu não coloco ele sujo, somente sabão aqui, tá? E aqui agora a gente vai bater, vocês já conhecem meu tanquinho, vai indo de guerra. Vai bater ele, vou abrir a tampinha pra vocês. Ó, vocês estão vendo as garrafinhas ali, né? Bom, vocês, agora vão ver o detergente. Eu vou tirar aqui a quantidade. Olha lá. Gente, limpou muito a minha panela. Limpou mesmo. Tá bom? Então, pera só mais um pouquinho. Gente, vou filmar aqui tirando. Sem tirar os potinhos. Ó, vem um potinho aqui dentro. Eu quero gravar pra vocês, mas vem um potinho aqui dentro e eu vou ter que tirar. Eu quero que vocês vejam... Ó, veio outro. Que é verdade. Três. Quatro. E ó, tudo com o pote dentro. Cinco. Agora deixa eu botar os potes lá de novo. Daqui a pouquinho eu vou tirar eles, quando eles bateram um pouquinho mais. Só pra enxaguar, gente. Olha aqui, ó. Até de detergente, ó. Por dentro, ó. Irmã me dá. Eu lavo a garrafa por fora. Então, aqui ficou o sabão. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Não estão vendo, não, né? Que pena. Não viram eu tirando. Mas, pelo menos, vão ver agora aqui. Ó. Vou ver se eu gravo melhor pra vocês. Peraí, só um pouquinho. E agora eu vou fazer o detergente pra gente. Ó. Levando vocês aqui pra poder ver, ó. Tá? Então, agora ficou melhor. Tinha gravado a primeira vez, não ficou. Essa agora ficou. Então, vamos até lá. Vou levar vocês agora pra gente preparar o detergente. Então, gente. Já tá aí, aqui, ó. Vocês estão vendo, como eu disse pra vocês, que eu havia feito e não tinha gravado. Já fiz até o detergente. Olha aqui, ó. Vou colocar já pra vender. Vou colocar minha etiqueta. Né? Então, aqui, gente, já sabem o corante correto. Tá? Por quê? Pra não haver separação. Porém, pra simbolizar aqui, eu vou usar do outro mesmo pra vocês verem. Eu fiz com esse aqui, o detergente. Não... Até agora não separou, não. Vocês estão vendo aí, né? Mas eu tenho muita preocupação com relação à roupa. A roupa, eu tenho muita preocupação. Deixa eu tirar isso daqui. Vou colocar sobre. Pra gente fazer uma coloração parecida. Tá vendo, ó? Aí, o que eu acrescentei aqui? Gente, eu tava falando e a câmera aqui, como sempre, parou. Tá? A gente parou aqui. O que a gente poderia acrescentar. Tá? Como eu já, de manhã até agora, eu já botei mais coisa lá. Então, ele tá mais espesso. Mas, se você quiser que ele fique espesso. Que ele fique aquela coisa gostosíssima. Pode acrescentar uma colete de bicarbonato aqui nele. Tá? E eu acrescentei também, por incrível que pareça. Lauril sem ml de Lauril. Por que, André? Porque o Lauril, ele não é só um espessante. Ele é um desengordurante. Então, se ir se tratando de louça, tá? Aí, por detergente, a gente precisa de um pouquinho mais de desengordurante. Tá? Mas a gente vai fazer o teste agora. Do brilho e da limpeza. Com esse aqui mesmo que eu fiz. Ou, se vocês quiserem, eu posso aqui fazer com esse. Boto num... Esse potinho aqui. A gente leva o potinho lá. Tá? Eu vou fazer questão de fazer pra vocês um testezinho, ó. Nessa espessura aqui mesmo. Não coloquei bicarbonato. Não coloquei nada. Lembra que eu falei que vocês, se precisassem, é... Peneirar, ver que aí tem alguns pedacinhos ainda. Então, mas se vocês quiserem engrossar ou melhorar ele, vocês vão poder. Mas isso aqui, não esqueça. É uma dica de economia. Uma coisa que aconteceu, assim, de Deus mesmo. Pra nossa vida. Pra gente economizar. E eu quero mostrar a vocês que vai dar, assim, ó. Eu vou vender. A minha colher caiu ali dentro, mas não tem problema, não. Vou levar vocês lá na minha pia, cheia de louça. Gente, não liguem não, que eu gosto de mostrar bem o natural, tá? Então, aqui tem, ó. Eu boto assim. Então, aqui agora, eu não... Eu tenho uma coisinha aqui, ó. Não deixo cair lixo. Então, depois a gente vai lavando a pia, claro, né? Eu vou tirar... Vou fazer tudo aqui pra vocês verem como é que a André Lima faz. Tem uma escovinha que eu tiro, mas eu vou tirar tudo com a mão. Usem luva, tá? Porque eu gosto de sentir os em luva. Independente de... De... De alergia, sabão ou não. Pra estética. Né? Pra... Os cuidados das mãos, né? Então, isso tudo aqui, ó. Não vai descer. Não se preocupem. Que a André Lima depois vai vir aqui, ó. E vai cuidar tudinho direitinho. Então, essa panela aqui, vocês estão vendo como é que ela tá bem marcadinha, né? Ó, aqui. E a tampa por dentro também é assim, tá? Pra gente poder ver o antes e depois, ó. Essas manchinhas aqui. Deixa eu tirar aqui pra vocês poderem ver. Então, nós vamos agora passar uma aguinha aqui. Eu tirei primeiro o frio bruto, né? Sujeira. Porque não dá pra gente misturar. Tá bom. Tá sujeira. Ó. A gordura não tem como tirar com a mão. Então, agora vamos mãos à obra. Eu gosto de misturar a minha esponja com o bombril. Então, deixa eu lavar. Deixa eu tentar ser rápida. Tá? Esqueci de trazer o meu paninho fabuloso que eu gosto de colocar aqui. Então, deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Tem alguém ligando pra mim? Mas isso não é hora de ligar, não, gente. Sinto muito. Olha aqui, ó. Ó a espuma. Então, eu não vou fazer primeiro como eu fiz. Só pra vocês verem. Aqui. Vocês não precisam saber que eu tenho uma dificuldade. Eu gosto de pegar só de lado, né, gente? Mas eu vou evitar de fazer, né? Então, eu vou fazer de outro lado. Só pra vocês verem o nosso detergente. Desculpa. Agora vai ter que ser de lado, porque é lateral. A gente tá dando só uma lavadinha aqui, tá, gente? A gente não tá areando panela, não. Só uma lavadinha. Vamos ver como é que ficou aqui, se tirou a gordura. Não esqueçam de onde vem esse detergente. Tô aqui, ó. Ó como é que ficou. Ah, André, tem uma manchinha aqui. A gente pode tirar. Eu não virei assim de lado, não. Mas a gente pode, ó. Só fazer isso aqui, tá, gente? Não precisa fazer força, não, ó. Pra lá e pra cá. Porque quando o produto é bom, só você jogar em cima, ele já... Vocês sabem que a minha água é amarela. Ela mancha as panelas todinha. Espero que vocês vejam aqui, ó. Olha lá. A gordura. Tudo foi retirado. Agora vamos aqui pegar a tampa. Observem, tá? Ó, não coloquei nem mais detergente, porque ainda tem bastante. A gente pode colocar. Eu vou esfregar essa parte aqui pra vocês verem a diferença, tá? Só a movimentação de lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra cá. Eu falo que eu vou limpar tudo, mas não adianta. A vontade vem de limpar tudo. Mas é que faz a gente poder fazer a diferença, sabe, gente? Ainda com a primeira molhada que nós demos. Ó, tá aqui ainda, ó. Então nós vamos ver se dá brilho mesmo. Se serve. Se é uma enganação, né? Olha aí, gente. Parte que eu areei e a parte que eu não areei. E assim também nós podemos fazer, ó. Gordura. Agora nós vamos lavar de novo. Quero que vocês vejam. Um por um. Vou colocar de novo. Vou usar sem a esponja. Ah, não. Tem alguma coisa na esponja da André. Então vamos colocar aqui só o bombril. Vamos colocar, ó. Vamos fazer aqui. Tá? Vou deixar até aqui pertinho. Tá dando pra vocês verem agora aqui, ó. Vou borear só de um lado. Sem força, tá, gente? Isso aqui é pressão. Não é força. Força é outra coisa. É assim, ó. Tô usando aqui jeito. Ritmo. É assim que você areia. Ó, nós vamos ver de um lado pro outro como é que vai ficar. Que dá, sim, produto de boa qualidade e você pode vender. Só você melhorar. E fazer tudo com higiene, ó. Tá? Então esse lado nós não esfregamos. E esse lado nós esfregamos. Vamos ver a diferença. Se é que há alguma diferença, né? Vejam com os próprios olhos. Olha aqui o brilho. Aqui a gordura. Olha aqui sem gordura. Vou marear tudo. Rapidinho. Então vocês entenderam por que eu botei o lauril. Porque o lauril não é só um espessante e um espumante. Perdão, eu falei espessante. Ele não é só um espumante. Ele é um desengordurante também. Então por isso que na hora aqui do detergente, eu acrescentei o lauril. Tá, gente? Quanto mais você arear, mais brilho você vai dar a sua panela. Ó. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês, ó. Muito obrigada, Deus, por tudo. Deus abençoe vocês.